A clima nu e pura, apesar da mega-operação que a polícia fez depois do tiroteio, é de segurança. E o pior, é a lei do silêncio que predomina. Veja comigo. As ruas que antes eram super-movimentadas estão vazias, todos têm medo de represais. Vida louca, menos importa na cá, da favela pra mostrar que os moleque é classe e a louca. Vida louca, menos importa na cá, da favela pra mostrar que os moleque é classe e a louca. Tomem mano dentro da favela, olha a Mekene, a Polo da Lala. No trio eu caneto, mas divide 5, olha o pescoço, tem 18k. Fuga noibura, rolei minha placa, todos diz R pra eles não dá. Brota que tu fica no labirinto, desde moleque na visão da cá. Ó, pula na base que eu mato, junto com a sonte rasguei no contrato. Não me importando, macho que esse é o otário, fuma no black dentro de camaro. Me chama de chaco, me chama de drink, sou R9 mano, do Hashi. NG, NK, Iburip, SEP, ZSO de 20 mano. Mas tenho 20 manos, que hoje em dia guardo na memória. Pedi o lugar onde a flow não brota, mas eu brotei e escrevi minha história. 20 mano, mas tenho 20 manos, que hoje em dia guardo na memória. Pedi o lugar onde a flow não brota, mas eu brotei e escrevi minha história. Mano, você tá achando que é quem? Desde menor, meus comparsos não correm. Antes dos 18 já vi alguns mortos, meu primo morreu nessa porra de corre. Meu irmão fora de mim, meu pai preocupado, chorando e falando sobre suas neuroses. Meu replay, meu romantizando crime, é fácil falar, não é seu lado que morre. No meu pescoço eu quero um Johnny Den, na minha garagem uma Mercedes-Benz. Eu quero tudo o que eu sonhei um dia, eu tenho fé que se pra isso vem. E se eu vencer quanto eu vou me abraçar, será que meu pai eu consigo orgulhar? Ou será que pra sempre você é o velha negra que correu, correu e eu já saí do lugar? A vida é louca de fato, meu caro, valor não é preço, o apreço não é caro. Eles falaram de tudo que eu fiz, mas não passaram metade que eu passo. Me vi um empurra desde que eu nasci, na certidão tenho isso estampado. Vários comparsos é com quem eu cresci, se forem virar eu estoura por pão. Então a vida já tá dominado, pode anunciar tudo dominado. Foda-se a merda desse cardino que faz gana brincando com o nosso finado. Então a vida já tá dominado, pode anunciar tudo dominado. Foda-se a merda desse cardino que faz gana brincando com o nosso finado. Vida louca, vida louca, vida louca, menos importa na cá. Pra favela pra mostrar que os moleque é classe, é louca, louca. Muitos copos na beira do rio, te avisei no sol quinto e tá frio. O nordeste é mais trio do que o trio, isso é vida louca, parte mil. O moleque fuda quem deixa algum furo, se for muito puro vai ficar em apuros. Se amar demais, se decepciona, só o amor de mãe é um lugar seguro. Escrevendo monólogo, sou psicólogo, a pá de menor de ciclone. Com droga ou sem droga, isso já não importa, cuidado com a porra dos homens. Olha o brilho que os moleque tem, o talento que nós representa. Imagina nós desse droém, ouvindo brega funk, esses caras não doem. Nas que cruzando o deserto, sangrando, trazendo esse povo nas costas. O foda é que eu sou referência, até pra esse mano que diz que não gosta. O foda é que eu amo essa vida, embora me faça perder sanidade. Eu peço que Deus leve tudo que excede e me deixe somente a verdade. Meu mano não tinha dinheiro, não é pra se vestir, fechou lá na boca. E num belo dia os homens brotou e matou ele e vários da tropa. Se ficar num ciclo será engolido, cuidado que a bruxa tá solta. Eu lembro de vários amigos perdidos no corre dessa vida louca. A todos meus amigos mortos, descansa em paz. O Aprendiz, bebê. 2022, bitch. N, 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 Kalu Vite. Tá dominado, tá, 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 tá dominado. Então a vida, então a vida já tá dominado. Então a vida já tá dominado. Tá dominado, tá, 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 tá dominado. O foda é que a merda desse cara que tá, 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 tá dominado.